Quem pensou em você hoje? Vou revelar as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que pensou em você hoje. Opção 1, o cristal verde. Opção 2, o cristal da cor vermelha. Quem pensou em você hoje? Para você que escolheu o cristal verde, a letra do nome, sobrenome, do apelido da pessoa que pensou em você hoje. Letra W, letra A, letra F, letra U e também a letra T, do nome, sobrenome ou do apelido. Opção 2, o cristal vermelho. Quem pensou em você hoje foi alguém que a letra B, a letra K, a letra I, a letra Y ou a letra V, do nome, sobrenome ou do apelido. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.